Vários casos de empreendedorismo foram apresentados aqui no MyNova Summit, mas ainda há gargalos para a inovação no Brasil. O João Klepper, do Bossa Nova, falou que a inovação ainda machuca, que a palavra inovação machuca hoje. Quais são esses gargalos, na sua opinião? Olha, se a gente for prestar atenção ao que está acontecendo no país atualmente, onde você vê uma iniciativa de fazer uma reforma da Previdência, aí falando já também da reforma tributária. Quer dizer, nós temos hoje um ambiente empresarial no Brasil, que é onde o empresário brasileiro tem, na realidade, elementos que vêm do setor público e jogam contra. Se você for pegar o ranking de empreendedorismo do Brasil como país, ele está nos top 10. Agora, se você for verificar em termos de ranking de países, de facilidade de fazer negócios, o Brasil é o 73º lugar. Olha a diferença, de 10 para 131. Então, nós precisamos criar o arcabouço que é jurídico, que é fiscal tributário, que seja propício para que essas novas ideias se transformem em projetos, esses projetos se transformem em startups, e essas startups se consolidem em empresas. Então, o governo, na realidade, tinha que estar, e está tentando fazer, pelo visto, de criar um arcabouço que seja mais favorável para que o ambiente empresarial se floresça. Quando a gente fala de inovação e de ambiente empresarial, a gente percebe que as startups no Brasil ainda têm uma vida muito curta. A maioria morre antes de completar cinco anos de vida. Como mudar isso? Eu acho que não é que mudar isso. Isso é uma realidade em qualquer lugar do mundo. Você, o mindset do startup, indiferentemente de fazer como o Michael Hammer mostrou aqui, predicting plan, a sense and respond, na realidade eu não fico planejando mais. Eu vou para a linha de frente testar minhas hipóteses. E tem gente que fica testando as hipóteses e a hipótese normalmente não valida. Se eu for pegar a razão de quantas empresas eu preciso acelerar em uma aceleradora e quantas eu consigo realmente levar até o final, a linha de chegada é 10 para 1 atualmente. Se eu for ver isso nos Estados Unidos, também é mais ou menos 10 para 1. Então, você tem nessa maneira nova de desenvolver ideias e projetos, quando você vai a partir do cliente, testar, validar a hipótese, claro que várias, algumas que não vão vingar, porque não tinha liga, não tinha potencial de casamento entre o que o cliente deseja e a proposta de valor que ele entrega.